Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal E hoje eu vou estar fazendo um rolêzinho com um amigo meu Eu ainda não mostrei o carro para ele, mas ele vai ver E eu tenho certeza que ele vai falar mal do carro Porque ele vê aquilo, vai falar que é velho, um monte de coisa, vai falar mal do carro Mas é isso Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um rolê suicida com ele Eu vou mostrar pelo menos a força que o carrinho tem E ele provavelmente com medo ali vai dar uns gritinhos E vocês vão vendo junto comigo, beleza? Então, bora! Olha quem chegou aí, ó Olha quem chegou Tudo bom, meu bebê? Meu queridinho Então, rapaziada Já chegou Vou mostrar o carro para ele, né? Ficou sabendo do carro novo aí, ó O que você acha desse poçante? O que você acha do carro? Eu não quero que grave, ó Ei? Eu não quero que grave, ó O que você achou do carro, seu pô? O que você achou do carro, seu pô? O que você achou do carro? Ó, bosta, hein? Parece que ele bateu ali, ó Nossa Ó, o carro, o que que tem? Ó, tá batido mesmo Bateram no carro Tá, bateram? Bateram Eu comprei batido O que você acha? Não, mas ele é bom Esse carro aqui, ele é forte Ele é massa, esse carro Vamos dar uma volta nele para você ver? Vamos Ele é massa Não, mas sério, bonito Achou bonito esse carro? Eu acho bonito o carro da Relona Oi? Eu acho bonito o carro da Relona Ah, mas... Esse carro é bonitinho, vai falar, fala Isso é verdade Porra Tá destruindo o carro já, cara? Tá destruindo o carro? Vamos lá, hein Vamos lá, rapaziada Tá logo, sai dessa porra Oxi Do nada Porra Quer destruir o carro hoje mesmo, né? Vamos lá, rapaziada Ele não tá ligado no que que é esse rolê, hein E ele nem vai saber Agora eu vou ferrar com ele de tudo quanto que é jeito Vamos lá Entra aí, meu querido Nossa, bom Fechou a porta certinho, hein Fechou agora? Fechou Vamos botar o cinto? Nossa, careta Careta? Não Segurança em primeiro lugar Vamos lá Vamos lá, rapaziada Você gosta de andar rápido? É? Ah, morto Só dois pulando Precurei o sol Caralho aqui Que bobo é essa, velho Hã? Não é a polícia, rapaziada Não é a polícia não, porra Não é a polícia não Não é? Não é a polícia não Cala a boca Ainda tá sem máscara Esse caralho é Vai, vai A polícia é minha Você fechou meu retrovisor, viado? Seu pau no cu Bora lá Peguei no asfalto, velho Só pra você sentir a pressão desse carrinho Ah, senti a pressão Aham, esse carrinho Ele é forte? Você acha que não? Tá rápido Mais ou menos Vou fazer uma curvona agora, hein Tá correndo esse pau, velho Aí caiu, ó Vamos entrar nesse terrão aqui Fazer uns drift nele? Os caras estão olhando ali, ó Vamos lá Nossa, vai chamar o tempo Nossa Nossa Que fedor Que fedor Que fedor Nossa senhora O que? Tá louco O que? Falei que o carro tinha força e não acreditou em mim? Que força tem? Você viu o drifting que nós deu, rapaz? Os caras mudou, Deus E aí, achou o carro potente? Dá pra correr com ele? Dá pra dar pau Dá pra dar pau? Dá pra dar pau Foda-se Eu só li Caralho, o cara quase bateu aqui, mano, da gente Eu lembro, ele deu risada Você gostou do rolê com esse carro? Mas na hora, vai de novo lá De novo? Você gostou? É Eu achei que você ia ficar com medo Da hora É da hora? É Ah, então beleza Na hora, se eu fiquei com medo de capotar o bolo Vamos dar uma volta com ele, então Vamos ali embaixo Achei que você ia ficar com medo, cara Nem ficou com medo, nada Vou fazer uma curvana aqui, ó Nossa senhora O que que é isso? Ó, final de escola Eita, pô Nossa senhora Gê é louco ali agora, hein Sai na segunda, viu? Como o carro é forte Carro que sai em segunda é forte Andando em quarta a vinte por hora, praticamente Quarenta, vamos Maravilha esse carro Muita velocidade isso aqui Esse carro é rápido Oi? Meu Deus do céu Nossa porra A gente já é parada aí, ó Vamos parar em casa E aí, rapaziada O cara aí, ó Aguentou o rolê Vamos chegar em casa já Nossa Que graça É isso Chegamos em casa Sobreviveu o rolê Vamos fechar os vidros, né Porque Ó, a gente fecha o vidro, sapona Tomando o seu custo, você só sabe falar mal do meu carro Que que isso que é? Isso é alerta Ah, tá me... Nossa, eu não sabia disso Puta Ah não, cara Alerta É isso Então, meus queridos, eu já tô em casa Já guardei o carro O Marcelo tá aqui, ó Dá um tchau O que você achou do vídeo O que você achou do rolê Fala pra mim Fala, bosta Então é isso, meus queridos Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa o like, like, like E claro, compartilha com seus amigos E não esquece Não esquece Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se você não for inscrito E claro, me segue no meu Instagram Que vai tá aqui embaixo na descrição, beleza? Valeu, falou e até a próxima Fui I'm finally facing it all Fearless 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 Fearless